Mas aumenta a minha fé Mas aumenta a minha fé Puxa! Amor! Bora para que você seja de melhor Vai! Força! Força! Vai! E bota de baixo Isso! Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Meu Deus Você quer isso? Nós estamos mudando a minha fé A correnta minha fé É que uma fé viva Vai! Isso! Vai! É que uma fé viva Tá muito demais Cara, esqueça da vida Nascida da vida Isso! É que uma fé viva Vôr mais um tanque Vôr mais um tanque Vôr mais um tanque Para que ele não tenha atenção Vôr mais uma fé viva Dá e a fé viva Para que ele não tenha atenção Vôr mais um tanque Vôr mais um tanque Cálo de cima da vida Cálo de cima da vida Descobriada Descobriada O amor que você fez O amor que você fez O erro do meu pai Recorda Deu Senhor Solta a voz Pronta vai Deu Senhor Deu Senhor Deu Senhor Deu Senhor Deu Senhor Eu creio Eu creio Mas também a minha fé Mas também a minha fé A sábado é uma voz para Jesus Aplausos 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 Aplausos